A Pita ao árbitro, a bola está rolando, aqui em Pito Açú. Próximo jogo dessa chave será entre o perdedor do B1, que foi o BH, para o Engemon. Então nós teremos BH, amanhã às 11, contra o Minas Brasília. Olha só que jogo, hein? Mais um belo jogo. BH contra Minas Brasília. Categoria Gold, amanhã é o segundo jogo, e o Ponta Negra vai pegar o perdedor desse jogo aqui. Então o Ponta Negra está de olho no perdedor de Uno e diretoria, por enquanto 0x0. Reinaldo ajeita pela meia direita, ninguém avisou ladrão para o Camisa 8, Lucas. Sai jogando Santinho. Parte o lançamento para o Reinaldo. Sai o Reinaldo, disputou com o Robson, saiu o Guigasper. Ficou no meio do caminho, o Reinaldo com o gol aberto. Pimba! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Reinaldo! Meia lua para cima do Guigasper. Mete para o gol! No lançamento do Santinho, veja aí. 34 minutos, ele sobe com o Robson. O Guigasper saiu do gol. Meia lua do Reinaldo. Bola para o fundo da rede, o goleador Nato Reinaldo. Ex-Corinthians, ex-Parnaclube, ex-Atlético Mineiro Reinaldo. Coloca o Uno na frente. Um para o Uno. Zero para a diretoria. É gol de centroavante que jogou profissionalmente. Porque não é qualquer um que faz um gol desse aí, Caio Berto. E a esperteza do Reinaldo também, né? Porque com a saída do Guigasper, ele tocou a meia lua e chutou sem olhar para o gol. Sem olhar para o gol, mas visualizando a goleira já antecipadamente. Então, foi um belo gol pela sua desenvoltura, pela qualidade do Reinaldo, pela experiência também, né, Edmar? Se apresentou. Poxa vida! Um abração, Germano. A pita! Jair, o São Fureitas termina o jogo. Oliveira também vibrando com a vitória do Uno. Oliveira também vibrando com a vitória do Reinaldo.